O Plano Natal e Fim de Ano em Segurança já está em curso na Ilha da Boa Vista e decorre até 5 de janeiro. Estarão envolvidos na operação cerca de 80 efetivos com o objetivo de garantir a segurança de pessoas e instituições durante a quadra festiva. A Sama Aliança do que acontece todos os anos já está em curso na Ilha da Boa Vista a Operação Natal e Fim de Ano em Segurança. Uma operação que tem como propósito garantir a segurança durante a quadra festiva. Trata-se de um plano que conta com 83 efetivos envolvendo todos os setores da Polícia Nacional. O Comandante da Polícia Nacional da Boa Vista, Evandro Souza, fala de a operação em curso. O plano tem o objetivo de garantir a segurança das instituições de Estado e poder local, nomeadamente as instituições e empresas com maior vulnerabilidade, nomeadamente Câmara Municipal, Tribunal, Aeroporto, Portos, instituições bancárias, bombas de combustível. Patrulhamento alto e ostensivo com reforço na cidade de Salrei. Patrulhamento aleatório nos povoados da ilha. A Polícia tem várias ações no terreno conforme o responsável policial. Prevenir e reprimir qualquer tentativa de cometimento de ilícito criminal. Maior controle em consonância com a nova lei do álcool. Controle das atividades que podem gerar aglomerações. Controle da legalidade mesmo do funcionamento das atividades. Fiscalização mais apertada no desalfantegamento de contentores e outros produtos sujeitos a ação fiscal. Incidir com maior foco nesse aspecto também nos estabelecimentos comerciais. Controle mais rigoroso do trânsito rodoviário. Todas as valências da Polícia Nacional estão envolvidas na apuração, que será mais em foco na cidade de Salrei, sem descurar dos povoados da ilha. Música 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 Música